Ai, minha gente é má Angola faz, Angola faz Com a sua gente, Angola faz, Angola faz Com a sua gente, Angola faz, Angola faz Com a sua gente, Angola faz, Angola faz Com a sua gente Tudo agora é diferente Uma nova alegria Uma nova atitude a crescer em cada dia Novos sonhos, novas etapas Um país reconstruído Para um futuro iluminado Com a luz do teu sorriso Angola faz, Angola faz, Angola faz Com a sua gente A paz é um sol inteligente Uma lua competente Dançando lado a lado com a terra e com a gente Novos mundos, novas ideias Faz, faz, faz É por isso que Angola agora todo mundo diz Angola faz, Angola faz Com a sua gente, Angola faz, Angola faz Uma nova atitude a crescer em cada dia Novos sonhos, novas etapas Um país reconstruído para um futuro iluminado Um país reconstruído para um futuro iluminado Angola faz, Angola faz, Angola faz Um país pra sempre A paz é um sol inteligente Uma lua competente Dançando lado a lado com a terra e com a gente Novos mundos, novas ideias Vale a pena ser feliz É por isso que Angola agora toda a gente diz Angola faz, Angola faz Com a sua gente Angola faz, Angola faz Um país contente Angola faz, Angola faz Um país pra sempre Angola faz-se com suas felizes Angola faz-se com atitude Angola faz-se comigo e contigo Angola faz-se com a sua gente Angola faz, Angola faz Com a sua gente Governo de Angola